Aqui, gurizada, ó. Estão conseguindo enxergar ou não? Vamos ali, ó. Igor Vinícius, esse foi oferecido pro Grêmio, né? Do São Paulo, ó. A barca do São Paulo. Vamos ver se tem alguém que presta. Esses que tem o Czinho do lado ali, gente, os capitão, esses a gente pode tirar. Não iriam negociar. Galopo e Jackson Mendes serve. Galopo, muito bom jogador, mano. Pra mim, tá? Dessa barca aqui do São Paulo, se tivesse que trocar por Ferreira, tá? O Diego Costa e mais uma grana. Sim. Rodrigo Nestor é bom jogador. Galopo, bom jogador também. O Beraldo, mas eles não liberam. O Arboleda, mas é capitão, nem vou botar no meio. Cara, esse elenco... O Ramos Rodrigues, mas é muito difícil também. O Jackson eu não conheço, Galiló. O Alisson, gurizada. Eu tenho uma opinião impopular sobre o Alisson, mas eu não vou falar aqui. Vou deixar quieto. Galopo e Jackson Mendes servem, diz o Galdi Lover. O Galopo serve. O Jackson eu não conheço. Não conheço não, nunca vi jogar. Marcelo Oliveira, não sei se é possível, mas Ramos Rodrigues pelo Ferreira podemos conversar, mas duvido o São Paulo aceitar essa troca. Também acho que impossível. Mas é o cara que eu também aceitaria. Ramos Rodrigues. Mas daí tem o Diego Costa, que o Grêmio quer. Bom jogador, com uma composição ali de dinheiro e tudo mais. Me serve, entendeu? Daria. O Rodrigo Nestor, que é um meia, eu gosto do Rodrigo Nestor. Tá ligado? O Galopo, gosto do Galopo. O Ramos, o Jackson, o Galdi Lover disse que é bom, mas não sei. O resto eu acho que é tudo, sabe? Pablo Maia, volante. Mas são todos jogadores que São Paulo não não iria querer, acho que acho que liberar pra gente, não sei. Então é isso, o elenco do São Paulo não tem muita coisa não, o Erisson jogava bem no Botapogo. Esse Erisson era bom jogador. Só que aí é que tá, mano. Será que vale a troca pelo Ferreira? Tendo em vista que ele nem ia aproveitar direito que a gente foi no São Paulo, entendeu? Luan, volante, é muito melhor que o Gabriel Neves. Ah, sim, que o Gabriel Neves, sim. Ainda acho que assim, ó. Cara, por esses jogadores, não precisa trazer. Deixa o Ferreira aí, então. Entendeu? Não sei. Mas assim, o Diego Costa, como eu falei, aqueles outros quatro ali, mais ou menos uns quatro que eu falei, eu acho que daria negócio. Mas, óbvio. Graninha tem que pingar. Eu sei que o Grêmio tem pouco percentual, mas a Graninha tem que pingar. O Ferreira... Vem bem, né? E a gente não tá matando cachorro a grito. A gente tem contrato com ele até 2024, final. Entendeu? Então, se não quiser me dar um jogador razoável, fica ele aqui. Tem problema, não. São Paulo que... Gabriel Neves é até um insulto. É até um insulto do São Paulo oferecer esse jogador pro Grêmio. Na troca. Gabriel Neves. Tá de sacanagem, pai. Não, a gente até tem um... Às vezes a gente até... Às vezes a gente até parece bobo. Mas não somos trouxas. Não, 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 não. Gabriel Neves. Não, não, não.